Atenção! Abra um caminho! O caminhão está chegando! É um canteiro de obras, pessoal! O que você está fazendo? Vou construir uma casa! O quê? Outra casa? Mas acabamos de construir uma! Não podemos ter muitas casas legais? Mas estamos ficando sem espaço! Então teremos que pensar em algo! Ah! Por exemplo, podemos comprar outra prateleira! Não existem casas planas, você sabe? Hum, na verdade! Vou começar as obras e você sai pra comprar uma nova prateleira! Quer saber por que não pode existir uma casa plana? Não vai me fazer mudar de ideia, Susan! Preciso de uma casa nova! Ah, vamos! Você não acredita em mim? Ok, vamos lá! Vou provar que você está errado! Su, espere por mim! Olá a todos! Hoje vou mostrar a vocês algo em comum! Uma casa plana! Ou, pra ser mais precisa, uma casa pra bonecas de papel em um álbum! Uau! Por que você não me disse isso antes? Talvez eu estivesse esperando por uma ocasião especial! Muito bem! Estou pronto! Vamos construir essa casa, Susan! Espere! Primeiro precisamos preparar tudo! Isso significa que precisamos de uma tesoura! É isso mesmo! Hum, o que eu devo recortar agora? Que seja um quarto! Neste álbum teremos quatro ambientes! Um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma capa com as portas da frente e dos fundos da casa! Quatro ambientes com duas páginas cada? Aham! Isso significa que precisamos de oito páginas! Oh! Isso vai demorar muito! Você não falou dos detalhes! Não podemos deixar os cômodos vazios! Então vamos enchê-los com coisas diferentes! É isso que você quer dizer? Bingo! E pra cada cômodo faremos uma decoração! Você não pode colocar uma banheira na cozinha! Se a minha matemática estiver correta, vai demorar uma eternidade! Mas sempre podemos acelerar, se você começar a me ajudar! Semi faz isso! Semi faz aquilo! Muito bem! Minha mão robusta é perfeita para recortar pequenas coisas! Oh! Tenho muita sorte de ter você me ajudando, Semi! Posso lidar apenas com as roupas que eu gosto? Não, 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 Semi! Você precisa seguir as instruções! Ok! Aqui vamos nós! Que ótimo! Tantas roupas! Nossa boneca se veste muito bem! Su! Veja! Vou velejar! Vou percorrer os mares! Uou! Semi, acho que seu barco dificilmente sobreviverá até mesmo a menor das tempestades! Se eu realmente quisesse, poderia ter comprado um barco muito maior pra levar meu estoque de doces a bordo! Algo me diz que esses doces não pertencem a você! A menos que você tenha começado a comer papel! Finalmente! Estamos indo pra cozinha! Este é o meu ambiente favorito em uma casa! Ufa! Todo mundo sabe disso, Semi! Oh, Su! Vou deixá-la em paz por um minuto! Esse papo sobre doces e o trabalho duro me deixaram com fome! Ups! E você vai continuando aí! Aham! Se eu entendi claramente, agora tenho que terminar tudo sozinha! Ah, tudo bem! Ah, agora estou pronto pra tudo! Estou quase terminando! Quer dizer que ainda tenho tempo pra descansar mais um pouco? Não tão rápido! Você pode escrever seu nome aqui na porta! Dessa forma, todos saberão de quem é esse álbum! Ei, Su! Como vamos montar o álbum? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa, Semi! Tente adivinhar! Oh, ok! Dê uma olhada... Ah, nisso! Deixe de lado o grampeador! Você não viu as últimas páginas? Essas peças nos ajudarão a juntar tudo! Mas primeiro, vamos... Vamos lá! Chega de tesouras! Nós temos mágica! Bibidi-bobidi-woosh! Oh, que ótimo! Obrigada! Podemos continuar agora! Fiquem ligados, amigos! Vai ser muito interessante! Então, você está pronto pra montar a casa? É muito simples, mas é preciso prestar atenção! Veja aqui! Essa linha tracejada é para fita de espuma de dupla face! Su! Acho que já sei o que fazer em seguida! Abram alas! Uou! O que você me diz? Uau, Semi! Você acertou em cheio! Agora vamos adicionar alguns detalhes a essa página! Não é ótimo! Vamos colar isso no outro lado! O que você está fazendo aqui? Semi, está tudo bem? Nossa! Você colocou todas as roupas dentro desse armário! Muito bem! Obrigado! Eu fiz o melhor possível dessa vez! Às vezes eu me pergunto o que eu faria sem você! Você estaria fazendo tudo duas vezes mais devagar! A propósito, podemos acelerar um pouco? Por que não? Acabei de passar para a cozinha! Ficou ótimo! Mas ainda temos muito trabalho a fazer! Você está certo! Mal posso esperar para ver o resultado final! E vocês, amigos, tem um polegar para cima se também estão esperando! Muito bem! Vamos usar um pouco de magia para acelerar o processo, então! Boa! Muito bem! Vamos dar uma olhada em tudo! Aham! Tudo parece bem aqui também! E eu já sei quem vai morar aqui! Uma boneca de papel chamada Jéssica! Que legal! Vamos ficar juntos até o final do vídeo para conhecer a Jéssica e brincar com essa casa de papel! Você está pronto? Estamos começando! Estou tão animada! Está na hora de conhecer a boneca de papel que mora aqui! Vamos ver! Jéssica! É hora de acordar! Ah! Vou ajudar a tirar isso! E depois vamos tomar o café da manhã! O primeiro lugar que você vai depois de acordar é o banheiro! E... Tive uma ideia! Enquanto você está ocupada aqui, eu lavo a roupa! Você sabia que quando acorda de manhã, sua pele tem todo tipo de bactérias? Su! Eu tenho um problema com a lavanderia! Talvez possamos deixar a Jéssica em paz! Estou ocupada aqui! Ai, aquele slime impaciente! Ele está sempre com pressa! Não consigo encontrar o que preciso! Como sabão pra lavar roupas? Ah! Como você sabe! Oh, Sammy! O principal aqui é não adicionar demais! Então, já está na hora do café da manhã! Vamos ver se nossa linda boneca está pronta! Sim, Sammy! E também já estou com fome! Uma coisa importante pra começar bem o dia é tomar um café da manhã balanceado! Amigos, vocês concordam que os dois... Toces saborosos são o equilíbrio perfeito entre açúcar e... açúcar? Vamos imaginar que estamos tomando café da manhã e um café chique! Bom apetite, Jéssica! Acho que ela está com fome depois de comer apenas uma torrada! Oh, ok! E o bolo também! Aqui está, Jéssica! Aproveite! Ah, que manhã calma e maravilhosa! Su, rápido! Ela vai se atrasar pra escola! Ah, 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 ah... Oh! Então precisamos nos apressar! Você pode encontrar a mochila dela, por favor, Sammy? Aham! Aqui vamos nós! Oh! Ela não pode sair descalça! Aqui estão os tênis! É só calçá-los e pronto! Mais alguns segundos e tudo ficará perfeito! Muito bem! Dê uma olhada nessa linda jovem! Ela está muito estilosa! Eu adorei! Su, antes que ela vá embora, vamos dar outra olhada em tudo? Como posso dizer não ao meu melhor amigo? Oh! Oh! Tchau! 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 Ai, meu cheddar! Uma casa plana é realmente conveniente! Vejo que você gostou da nossa nova casa de bonecas de papel, hã? Eu lhe disse que as casas planas existem de verdade! Deveríamos ter feito essas casas há muito tempo! Elas não ocupam muito espaço! Agora podemos fazer milhares delas com facilidade! Sammy, você é muito inspirado! É preciso saber quando parar! Amigos, se gostaram do nosso trabalho tanto quanto nós, deem um joinha! E não deixem de clicar no botão do sininho pra não perder nenhum vídeo! E inscrevam-se em nosso canal, é claro! Até mais, pessoal! E aí? E aí? E aí